Pessoal, então vamos aí, hoje nós vamos fazer o estudo Epa, ficou, mudar a cor aqui Nós vamos fazer o estudo de ondas estacionárias Nossas ondas estacionárias O que eu preciso lembrar? Que uma onda, ou melhor, durante Durante a propagação Durante a propagação De ondas Durante a propagação de ondas A Transporte A transporte De energia A transporte de energia Sem Transporte Sem o transporte Da matéria Como assim? Durante a propagação da onda Durante a propagação de ondas Há transporte de energia Sem transporte de matéria Então vai a energia E Vai a energia e não leva a matéria Então Então uma onda pode atravessar a mesma região Que é ao mesmo tempo Então O que é uma onda? Vamos imaginar Quando Duas ondas Duas ondas Periódicas Periódicas Vamos imaginar Quanto duas ondas Periódicas De Frequências Com Com Comprimento Comprimentos Comprimentos Amplitudes Iguais Olha aí Quanto duas ondas Periódicas De frequência Comprimentos De onda Amplitudes Iguais Ó Tem que ser o que gente? Iguais Compritudes Iguais Propagando Propagando Se Propagando-se Em Sentidos Propagando Opostos Sup Super Prom Põe Emm Em Põe Se Em 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 um dado meio Forma-se Uma figura De interferência Chamada Olha lá De que, gente? Onda Estacionária Então é essa a ideia Que nós vamos estudar hoje É quanto duas ondas periódicas De frequência e comprimentos De ondas e amplitudes iguais Propagam em sentidos contrários Em sentidos opostos Sobrepõem em um dado meio Em um dado meio Formando-se uma figura de intervídeo Chamada de ondas o quê? Estacionárias Essa vai ser a nossa ideia De ondas estacionárias Então A onda estacionária Ou melhor A onda estacionária Mais baixa A onda estacionária mais baixa É chamada A onda estacionária mais baixa É chamada De Frequência fundamental Então a onda estacionária mais baixa Vai ser chamada De frequência o quê? Fundamental Na verdade A onda fundamental Ou a frequência fundamental A frequência fundamental Corresponde Ela Corresponde A uma Onda Estacionária Estacionária Uma onda estacionária Com Um Único Ventre Único ventre Ou Harmônico Fundamental Ou harmônico fundamental Ou harmônico fundamental Ou Primeiro harmônico Ou primeiro harmônico Beleza Com o desenho Vamos lá Só pra gente Eu vou explicar Com um único ventre E eu vou explicar o que é esse ventre Que vai ser o harmônico fundamental Ou primeiro harmônico Certo Então pessoal Vamos lá Vamos entender isso aí Vamos primeiro Pensar Em uma corda Ou cordas Vibrantes O violão Vamos imaginar que eu tenho uma corda fixa em um ponto Tudo bem Ela está fixa em um ponto e fixa no outro Eu venho E aplico uma força a ela Venho aqui E eu aplico uma força a ela Ao aplicar uma força a essa corda Ela vai vibrar Então ela vai fazer isso aqui Ela vai fazer A seguinte situação De um pouquinho preto Essa corda Ela vai vibrar Ela vai subir Ou vai descer e subir E fazendo isso Descer e subir Descer e subir Até ela parar Ela vai vibrar Isso quer dizer Que aqui Essa corda tem o que? Deixa eu pôr de outra cor Essa corda Nessa situação Ela tem um comprimento E ela criou meia onda Ela só criou o que? Meia onda Que ela criou Meia onda Esse é conhecido como Primeiro Harmonico Conhecida como Primeiro Harmonico No primeiro Harmonico Eu tenho Que o comprimento L É igual A meia onda Epa Ficou feio Esse dois O comprimento L É igual A meia onda Isso quer dizer Que O comprimento Do harmônico Um É duas vezes O comprimento L O comprimento Do harmônico Um É duas vezes O comprimento L Agora Vamos imaginar O seguinte Que eu tenho A mesma Corda Fixa Só que agora Eu vou segurar Ela em dois Pontos Então Ela vai fazer Segurando em dois Pontos Ela está fixa Lá Estava fixa Agora Ela vai Fazer o seguinte Essa onda Ela vai fazer Isso aqui Essa vibração Ficou feio Deixa eu arrumar Essa vibração Vai fazer o seguinte Uma Só para Só para fazer O desenho Bonitinho Ficou feio Fazer direitinho Aqui Ela vai vibrar Aqui Vibrou aqui Vibrou aqui Vibrou aqui Vibrou aqui Ela está vibrando Assim Quer dizer Que eu segurei Ela em dois pontos É uma nota Né Eu segurei Ela em dois pontos Isso quer dizer O que Que eu tenho Ó Eu continuo A ter Um comprimento L Só que Esse pedacinho Aqui É meia onda Esse pedacinho Agora Que é meia onda Então Eu tenho aqui Outra meia onda Então Eu tenho agora O segundo harmônico O segundo harmônico Que é igual a quem O comprimento É duas vezes Meia onda O comprimento É duas vezes Meia onda Isso quer dizer O que Esse dois Com esse dois Corta Que o harmônico Dois Equivale Ao comprimento Que o harmônico Que o harmônico Dois Que não sei lá E tanto celular Despertando Que o harmônico Dois Equivale Ao comprimento E aí Vamos lá Eu vou pegar Outra onda Só que agora Eu não vou segurar Em um único ponto Eu vou segurar Em dois outros pontos Um ponto aqui Um ponto aqui Em dois outros pontos Então a onda Vai fazer isso Vai fazer isso Vai fazer isso Ó Ela vai vibrar Nessa situação Vai tá vibrando Nessa seguinte situação Se ela vibra Nessa situação Vai acontecer O seguinte Então vamos Ver que eu fixei Dois pontos Se eu tenho Fixo dois pontos Quer dizer que eu tenho Aqui Ou Vou fazer o seguinte Eu tenho Um comprimento L Daqui Até aqui Nesses pontos Que são Ó Esses pontos Eu tenho Meia onda Ih Ficou feio Eu tenho Meia onda Meia onda E meia onda Então Esse é conhecido como Terceiro harmônico Terceiro Harmônico O que é o nosso Terceiro harmônico Fica claro Que L É igual a Três Um Dois Três Vezes O comprimento Sobre dois Isso quer dizer Que o harmônico Três É igual Ó Dois L Dividido Por três Gente Só pra chamar atenção Que eu não chamei Dá um nome Esses nozinhos Assim Esses nozinhos Voltando aqui Que não tem nó Nesse aí Isso É os nós E os ventres É essa parte Aqui Ó Esses são os ventres Ó Nessa parte Que dá uma Voltinha Aí É o Ventre Certo E aí Nós vamos lá Vamos ver Um quarto Ventre Ou um quarto Harmônico Então se tem um quarto Harmônico Eu tenho Um Dois Três Nós Não é isso? Então ele vai fazer Isso aqui Ó Vai vibrar Desse jeito Ó Pra cima E pra baixo 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 Vai estar vibrando Assim Ó Vibrando pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Isso quer dizer Que o comprimento Continua L Agora Eu tenho Aqui ó Lembrar Que eu tenho Um nó Dois nós Três nós Então cada Comprimento Eu tenho Aqui um Comprimento Então Eu tenho Um comprimento É a metade De um comprimento De onda A metade A metade A metade De um comprimento De onda Isso quer dizer Dois com dois Dois com dois Simplifica Vai ser quem O comprimento Da onda Dividido por dois O comprimento Da onda Dividido por dois Gente Só pra gente Pensar aqui Uma coisa O que quer dizer O que quer dizer Esse N Se eu observar Esse N É o número De ventres Ó Esse dois Aqui teve quantos ventres Um Um vezes qualquer coisa Aqui teve quantos ventres Um Dois Dois vezes O comprimento Aqui teve quantos ventres Três E assim por diante Então Consequentemente A consequência Disso Ou melhor Consequentemente Consequentemente O Enésimo Qualquer número O Enésimo Modo De vibração Será Dado Por Ó Então L O comprimento Ou melhor Deixa eu Pô Uma letra Que eu coloquei lá L É comprimento É igual Ao N Vez O comprimento N Dividido por dois Só pra gente Dar uma ideia Olha o que aconteceu Aqui é o comprimento Do harmônico Quatro Então aqui foi quatro Aqui é o comprimento Do harmônico Três Aqui é três Por consequência Por consequência O harmônico O comprimento Do harmônico N É igual Duas vezes O comprimento Dividido por N É uma equaçãozinha E a frequência E a frequência E a frequência Décimo Décimo Harmônico Será dado Dada né Porque a frequência Pô Se velocidade Se velocidade É o comprimento N Vezes a frequência N Certo Então eu tenho Que velocidade É igual Dois Vezes o comprimento N Vezes a frequência N Por conclusão Eu tenho Que a frequência N É igual A N Vezes a velocidade Dividido por dois L Dividido por dois L Dividido por dois L